Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês a receita deste sabão branqueador. Gente, pensa num sabão maravilhoso. É a terceira receita que eu fiz dele. Não tava acertando o ponto que eu queria, até que eu acertei as medidas deste daqui. Agora sim, vou passar para você uma receita que eu garanto, você vai gostar. Para lavar os seus panos de prato, gente, isso aqui limpa que é uma beleza. Ele com três horas você já pode cortar. Fica duro que é uma maravilha, então rende bastante, né? Com pouquíssimos ingredientes, você pode estar utilizando aí até aquele óleo que você já iria jogar fora e você vai fazer este sabão clareador para as roupas com água oxigenada e bicarbonato. Por isso o poder da limpeza. Fiz um teste aqui nos paninhos que tava todo sujo de eu limpar lá a janela e vim trazer para vocês. Olha como que ele espuma, gente, e limpa que é uma maravilha. Mas depois, no final, eu vou mostrar o resultado. E será que ele espuma bem na hora de lavar louça? Bora testar aqui. Gente, ele é excelente para dar brilho em panela. Tanto que eu vou fazer uma pasta com esta base porque eu amei, gente. Olha que maravilha. Você tá vendo? Espuma que é tudo de bom. Então, para você que tá chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Para você que já me acompanha, beijo no seu coração. Fica comigo até o final. Se eu mereci o like de vocês, já deixa um like aí e comente aqui para mim que nota você deu para esta receitinha. Bora para a receita? Gente, primeiro passo. Coloque luvas, coloque máscara. Desta forma, você não corre o risco de se queimar, né? Nesta vasilha, eu vou colocar, olha, soda. A soda que eu uso é a soda Bel 99%. Vou colocar 10 colheres de sopa em torno de 200 gramas. Se a soda que você for usar for mais fraca, 70%, coloca 3 colheres a mais. 50% o dobro, tá bom? Agora, vamos acrescentar 400 ml de água. Esta água tá a temperatura ambiente. Peguei da torneira. Dê uma mexidinha e vamos colocar ali para ela poder terminar de se dissolver. Tem que dissolver por completo. Ó, mexe lá. Agora, vamos utilizar, gente, e o bom desta receita é que ela é feita no liquidificador, viu? Água oxigenada. Esta aqui, gente, tem que ser a volume 40, aquela cremosa, que você utiliza aí para pintar cabelo, para dourar pelos, tá? Ó, eu tenho aqui um litro de óleo. Pode ser óleo novo ou óleo usado. Nunca fiz com gordura de porco, tá, gente? Até vou testar uma receita que muita gente me pergunta. Coloquei aqui 4 colheres de sopa de água oxigenada, volume 40. Enquanto isso, vamos bater por uns 2 minutinhos, para que a água oxigenada se misture com óleo e não se separe na hora que nós formos fazer nosso sabão, tá bom? Deixa bater. Quando ela estiver assim, ó, bem branquinha, aí sim, já está no ponto. Se você quiser, pode colocar agora aqui, bater junto com óleo, tá? Umas gotinhas de coala. Vamos colocar a soda. Mas eu recomendo, gente, ó, menos de meia colher de chá de coala, porque ele fica bem forte. Se você quer lavar louça, não é interessante. Coloquei a soda, lavei ali o caneco, coloquei um pouquinho mais de água, mas em torno, no máximo, foi 420 ml. Então, o total de água que eu usei foi 420 ml. Você tá vendo como que você começa a bater e ele já engrossa? Vamos colocar agora, depois de bater uns 2 minutinhos, 3 colheres das de sopa de bicarbonato de sódio. Gente, nós temos aqui água oxigenada, que é excelente para remover manchas, para deixar nossas roupas branquinhas e o bicarbonato, que também faz isso. Então, este sabão vai ficar tudo de bom. Bate em torno dos 2 minutinhos no máximo, depois que coloquei o bicarbonato, porque ele endurece rapidinho. Vou colocar nas forminhas, gente, e vou deixar ele descansar. Olha, não foi 3 horas, ele já estava bom, porque aqui estava friozinho. Então, foi rapidinho mesmo, para desinformar, porque senão dá muito trabalho, porque ele endurece demais. Gente, 3 horas depois, você acredita? Ele tá quente ainda e o sabão tá totalmente duro. Olha, tive que até passar uma faquinha aqui, porque ele grudou um pouquinho, eu não passei óleo nas vasilhas. Olha que lindo, gente! Olha que duro, só que ele ainda tá meio quente, tá? Aí, nós vamos só desenformar, cortar ele e deixar ele secar. O importante é você saber que este sabão, é bom você deixar ele descansar pelo menos 7 dias antes de usar, tá? Mas, eu já fiz o teste com ele, a minha mão não ficou engenhada, porque a água oxigenada e o bicarbonato melhora o pH dele também. Olha só, gente, quanta beleza neste sabão! Olha que maravilha! Tá vendo como que ele ficou duro? Muito firme mesmo, gente! É incrível! Então, você pode deixar ele descansar do jeito que tá aqui, o nosso sabão está prontinho! Como vocês viram aí no começo do vídeo, eu fiz aí a apresentação pra vocês, olha isso! Como que espuma, gente! Espuma que é uma maravilha mesmo! E eu lavei louça com ele, ficou maravilhoso! Os copos, ficou tudo brilhando, o alumínio também, só que você tem que esperar ele descansar pelo menos 7 dias, tá? E os panos, olha como que limpou! Pô, eu coloquei tudo no rapidinho, gente, pra ficar o mais rápido possível aí pra vocês. Então, é isso, gente! Enquanto vai terminando aí, eu já vou me despedindo de vocês, deixando o meu abraço pra vocês, o meu carinho. Se você tiver dúvida, me pergunte aí nos comentários ou lá no Instagram. Instagram, e olha a brancura desses panos, gente, que tava tudo encardidinho, meus trapinhos, chega a tá rasgadinho, né? Muito limpinho! Mas isso daí não é assim de uma hora pra outra. Você vai esfregar, deixa de molho, depois esfrega ou coloca no sol água quente. Água quente ativa a água oxigenada, o peróxido, o peróxido de hidrogênio da água oxigenada, tá bom? Então, bem duro, provando aí pra vocês. É isso, meus amores. Um grande abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente. Não sai daí sem deixar a nota pra mim. Se você gostou deste sabão. Porque, gente, simplesmente amei. Amei esta receita. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. E até amanhã, no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí